Eu acho que ontem não vos deixei isso, claro, mas eu costumo dizer a ideia vem no mito do empreendedor que nós precisamos de três personalidades três personalidades quando nos tornamos empresários. Nós precisamos de uma personalidade empreendedora. Ao contrário daquilo que se pensa, a maior parte das pessoas que se estabelecem por conta própria não são empreendedores. São técnicos insatisfeitos. São técnicos que procuram melhores condições de vida. Ou técnicos que ficam sem escolha e têm que se estabelecer por conta própria. Não são verdadeiramente empreendedores. Um empreendedor é um fulano que vive no futuro. Um empreendedor é o fulano que vive a pensar o que há de acontecer no mercado e como é que eu me posiciono e como é que esta empresa vai ser e este projeto, que dimensão, como é que vai interagir com o mercado é um fulano que vive lá na frente. Ele vive dez anos lá na frente e vinte anos lá na frente. Esse é o empreendedor. É o fulano que vê aquilo que os outros não veem. Os outros veem o que está a acontecer aqui e o fulano vê o que vai acontecer amanhã. É o fulano que está a preparar a sua empresa para o futuro. Ele não está preocupado apenas se tem dinheiro para pagar as contas hoje. Aliás, eu conheço imensos empreendedores que não conseguem sequer pensar nas contas. O gajo não consegue estar a pensar no dinheiro que hoje fica atrofiado. Ele está é sempre a sonhar lá na frente. O que também não é positivo se eu só sou empreendedor. Então, por isso é que eu digo, nós temos três personalidades. Uma tem que ser, nós temos que ter um lado empreendedor, um lado em que está a olhar lá para a frente. Depois temos que ter uma personalidade que vive no passado. Se temos uma que vive no futuro, precisamos de uma que vive no passado, que é a nossa personalidade gestora. O gestor é um recoletor de informação. É um tratador de informação. Recolhe esta informação toda, trabalha próximo do seu contabilista e usa esta informação para tomar decisões. Não toma só decisões com o estômago ou com o instinto. Cheira-me que é por aqui. Não que o estômago ou o instinto não tenham importância. Tenham muita. Epá, mas a razão também tem muita importância. Então, o gestor é o fulano que está a tratar números para saber. Está a saber as coisas. Em dois de manhã, antes de vocês chegarem, eu estava aqui no WhatsApp e estava a pedir à minha equipa números. Eu quero números. Quero saber qual é o break-even disto. Lançámos uma campanha. Qual é o break-even da campanha? E a pessoa do outro lado respondeu. O que é isso do break-even? Mas como é que tu queres fazer campanhas sem saber o que é o break-even? Então, lá lhe expliquei o que é o break-even. Ficou a fazer as contas. O número há de chegar agora a qualquer momento. Descansem que eu não vou interromper para ver. Mas estou a tratar números. Quanto é que investimos nisto? Quanto é que é o retorno até agora? Só estive a pedir números hoje de manhã. Porque eu preciso dessa informação. Há um lado gestor que se sacia com essa informação. Porque eu não tenho como tomar decisões. Eu gosto da expressão de decisões educadas. Informadas. Eu não tenho como tomar decisões consistentes sem informação. Então eu tenho que ter informação que sustente esta decisão. Então eu preciso de uma personalidade gestora. E preciso depois da personalidade técnica. Também preciso dessa. Personalidade técnica é assegurar que as operações do dia-a-dia da minha empresa funcionam bem. Então são três personalidades. E eu preciso de algum equilíbrio nestas personalidades. Há uma parte minha que tem que estar a olhar lá para a frente. Há uma parte minha que tem que estar a olhar para trás. E há uma parte minha que tem que estar a olhar para hoje. Do equilíbrio que eu consigo nestas três personalidades vem a minha capacidade de ser um empreendedor de sucesso. Ou um empresário de sucesso. Então eu vou começar a apelar nesta altura à vossa personalidade empreendedora. A maior parte de nós monta empresas para cuidar do dia-a-dia. Não tem uma noção de como quer que a empresa seja daqui a um ano, daqui a três anos, daqui a cinco anos, daqui a dez anos, vinte. Não tem essa noção. E eu não posso levar um barco para um destino que eu não sei qual é. Vou dizer outra vez. Não é possível levar um barco, um avião, um autocarro. Não é possível eu ir até um destino que eu não sei qual é. Eu não consigo sequer tomar as decisões mais básicas como ir para a esquerda ou ir para a direita. Vou de bicicleta, vou de automóvel, vou de táxi, vou de avião. Eu não sei para onde é que vou, como é que eu tomo essas decisões. E se eu não sei como é que vou e não posso tomar essas decisões, o que é que eu faço? Vou gerindo o expediente do dia-a-dia. Então fico só um técnico. Pagar umas contas atrás das outras. A maior parte das PME é gerida tendo como referência os custos. Vou dizer outra vez também. A maior parte das pequenas empresas é gerida tendo como referência os custos. São mais ou menos estes custos todos os meses, todos os meses, então eu tenho que fazer isto, mais qualquer coisa para mim, para eu comer. E estou preocupado como é que eu vou fazer este mês, isto, mais qualquer coisa para mim. E às vezes o mais qualquer coisa para mim não está lá. E às vezes não está lá sequer aquilo para cobrir os custos. Porque depois temos a outra parte, que é a parte, como falta ao gestor, e eu não tenho sequer o controle dos custos da minha empresa. As faturas vão chegando e eu vou tentando arranjar maneiras de pagar. Ah, este mês vem o IVA, minha Nossa Senhora, e agora? Pois, a questão é que a maior parte das pequenas empresas, no mês em que vem o IVA, elas andavam a gastar o dinheiro do IVA nas operações, e no mês em que vem o IVA, ai Jesus, Nossa Senhora. Porque elas comeram o dinheiro do IVA antes. Então, de três em três meses, nas empresas mais pequenas, é um ai Jesus que agora o IVA propagava.